Salve pessoal, hoje vamos estar montando aqui de forma fácil a última no Escape from Tarkov que é uma das dozes mais coabiçadas da galera aí, principalmente a galera que é nova adora essa arma porque ela é relativamente barata em relação às outras, vocês vão ver que os itens que eu estou colocando são relativamente simples, a mira fica a gosto de vocês, cada um coloca a mira que acha melhor eu curto botar essa mira pequenininha, mas você pode pôr qualquer outra mira ali que você achar interessante é só acompanhar o vídeo teoricamente, não tem muito segredo eu vou botar essa lanterna, mas se quiser você pode pôr um laser ou algo do tipo o que importa mesmo é a base da arma vou colocar o mount para poder dar um pouco mais de ergonomia para nós não preciso mais de lanterna, não acho necessário aqui você pode estar colocando a salvo 12 né, para ela ficar silenciada vai ser muito bom mas se você não quiser você pode estar colocando um biquinho mais curtinho ou esse adaptador, não peraí, é o outro adaptador que você consegue colocar o hexagon, o claw ou o G12 com o claw aqui você vai ter menos recoil porém, não necessariamente a melhor opção eu vou estar fazendo ela aqui com a tradicional né, que é a salvo 12 pode ver que ela tem um pouquinho mais de recoil mas eu prefiro ela sim por alguns motivos inclusive o principal que é ela estar silenciada e você vai vir cá e vai trocar o cartuchinho dela colocar esse aqui de 8 né, que é o ideal na minha opinião e aí está pronta a sua 12 né, a última 12 você pode estar colocando a última termal mas eu acho bem desnecessário gaste de dinheiro à toa você pode salvar coloca aqui MP não, coloca a sua última mesmo última aí você vem cá dá aqui para procurar as partes dela eu tiro esse Type Trades está 115k, tem alguma coisa aí que está inflacionando é o Zenith e essa mirinha aqui ó esses dois estão meio inflacionados geralmente eles não estão esse preço todo mas não tem perigo não coloca ali não encaixou aí você vai ver o inventário tem alguma coisa bloqueando de encaixar né quando acontece isso eu consigo encaixar umas duas peças ali ó e ela já vai, aí clica aqui e vai ó GG agora a gente vai treinar, testar ela no stand de tiro ali um pouquinho para vocês verem o recoil dela, tá se vocês quiserem vocês podem vir cá no Jäger e comprar a munição eu prefiro a flechete outra munição boa que vocês podem estar utilizando também é a P20 que também é muito boa depende do mapa que você vai jogar, claro vamos vir aqui no hideout só para vocês terem uma noçãozinha de como ficou o recoil dela bora hideout o custo benefício dela é muito bom dá para fazer umas versões mais budgets dela depois se vocês quiserem uma versão mais budget eu posso estar fazendo também aqui a lanterna, a laser a mira dela fica curtinha assim eu prefiro, você pode botar uma mira mais aberta se você quiser e por exemplo, na curta distância você pode pregar o dedo ó quase não tem as balas quase não se separam né você pode perceber mas por exemplo, vou atirar nessa distância aqui que vocês vão dar uma olhadinha como que vai ficar eu vou pregar o dedo de novo obviamente com um pouquinho mais de cautela mas vocês podem ver que vai bem junto pega tudo teoricamente no inimigo e na distância que está aqui já dá para pregar igual pregou aqui, tá ligado? os tiros vão bem juntinhos é isso, um forte abraço gostou, deixa o seu like, seu subscribe tamo junto quiser mais de Tarkov pede aí que nós vamos fazer valeu e até a próxima assim e aí e aí